Música Um momento especial aqui no Trigésio Batalhão com a visita do Dinardo ao Coronel Maia e agora um momento de fotos, um momento todo especial junto ao Dinardo. Eu que agradeço, agradeço a iniciativa de você aí, do Misael, que já tinham falado comigo do Dinardo desde a época da Copa do Mundo, lembra? Já era para ter vindo aqui desde aquela época, hoje é um grande presente receber o Dinardo aqui. Dinardo que agora é o mais novo componente do batalhão, já está com a camisa aqui da corporação. Obrigado por esse presente, o Dinardo é uma pessoa especial, eu li o seu livro e aconselho que as pessoas leiam também, é um ensinamento de vida muito grande, todo mundo tinha que tomar conhecimento dessa história, até porque a gente fica muito envolvido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e a gente esquece de olhar por lado, de ver que as pessoas têm histórias incríveis para a gente crescer como pessoa, como ser humano e o Dinardo é um exemplo disso. Então obrigado a vocês por terem trazido o Dinardo aqui, foi uma tarde inesquecível, você e o Misael novamente sempre trazendo essas surpresas para a gente. Obrigado e o batalhão está de portas abertas para o Dinardo, para qualquer pessoa que queira conhecer a gente, foi um prazer imenso. Gostou, não é, Dinardo? Agora chamou a nossa atenção, porque o Dinardo fez uma visita, mas também quis conhecer um pouquinho de algumas coisas que acontecem, o que está sendo feito nas escolas, também nos estádios. Para o senhor, o senhor esperava essas perguntas do Dinardo? Não, que bom, a gente vê que ele está preocupado com a sociedade, preocupado com a segurança, com a violência em Teresópolis, a questão da segurança nas escolas, falou da questão da segurança em estádios, ele que é um comentarista esportivo, de mão cheia, que eu já fiquei sabendo, e flamenguista, para você ver que ele é de bom gosto. Então é legal a gente ver ele estar envolvido com essas questões sociais, coisas que muita gente poderia também estar envolvida, tem condições e não está. Então, como eu disse no início, é um exemplo de vida. Dinardo, chegou o grande dia, a visita aqui no Trigésio Batalhão, o que você achou? Ah, foi um prazer ter vindo aqui no Trigésio Batalhão, está sendo um momento emocionante, e feliz de conhecer o comandante. Agora, era o que você esperava o comandante? Com certeza, eu conheci, eu vi a entrevista dele, na TV, com o meu amigo Cláudio, e conhecer ele pessoalmente, era o que eu esperava. Como foi para você receber essa camisa bonita, que você ficou bem gatinho nela? Ah, foi emocionante, não esperava, mas gostei, e vou guardar para sempre. Agora você já sabe o caminho, vai voltar mais vezes? Ah, espero voltar sempre. Mas não vai ser na viatura não, né? Não, logo aí o meu amigo vai ter que vir fazer a matéria. Dinardo, no próximo dia 30 de abril, o comandante vai completar um ano aqui em Teresópolis. Deixa sua mensagem para ele. É, desejar boa sorte para ele, dizer para ele que ele não ganhou só um amigo, mas sim um irmão, que eu vou estar torcendo por ele, e que Deus abençoe ele, e que o trabalho dele vai ser bem abençoado. Boa, Deus! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto